Se você está acompanhando essa segunda temporada e não viu o mangá, você deve estar se perguntando quem é esse cara. E bom, esse cara é o mesmo cara que apareceu nas memórias do Muzan lá no marco que o Tanjiro encontra o Lorde em Tóquio. E não, ele não é o pai do Tanjiro igual muitos pensam, mas enfim, hoje eu estou aqui para tirar essas dúvidas. Se você quer saber quem é Yurichitsu Kikune, fica comigo e bora lá. Bom, só quero dar um recado antes da gente iniciar o vídeo em si. Meu canal principal está quase voltando ativo e quando voltar, eu vou começar a postar os vídeos de anime lá, beleza? Porém, eu não vou parar com esse canal não. Provavelmente eu estarei postando algo mais diferente, como vídeo de cultura pop em geral, beleza? Então, o link do canal vai estar aqui na descrição, fiquem de olho, mas eu vou avisando vocês. Yurichitsu e o irmão gêmeo Mikikatsu nasceram no Clank Tsukikune no meio do período Sengoku, uma época em que os gêmeos eram considerados um presságio extremamente ruim. Yurichitsu em particular nasceu com uma estranha marca de nascença na testa, o que fez com que seu pai declarasse que o mataria. No entanto, sua mãe, a Kenon, ficou furiosa e o parou. Foi então decidido que Yurichitsu seria enviado a um templo para se tornar um monge quando completasse 10 anos de idade. Apesar da crença do seu pai de que a marca era zarada, ela realmente considerou a Yurichitsu uma incrível destreza física e a capacidade de ver os corpos dos seres vivos em transparência. Yurichitsu cresceu muito diferente de Mikikatsu, recebendo comida e educação muito mais pobres do que o seu irmão e confinado a uma pequena sala de três tatames longe do resto da casa. Ele nunca falou e foi considerado surdo com o resultado. A Kenon, posteriormente, fez brinco Janafuda na esperança de que os deuses abençoassem ele com a capacidade de falar. Ele também foi visto frequentemente segurando o lado da sua mãe. Por causa disso, Mikikatsu achava ele lamentável. Ainda assim, seu irmão muitas vezes fugia do seu pai para ver Yurichi, até mesmo dando a ele uma flauta artesanal como presente para confortá-lo. Um dia, quando ele tinha 7 anos, Yurichi sorriu e falou pela primeira vez, declarando sua intenção de se tornar um samurai como seu irmão depois de assistir Mikikatsu praticar golpes de espadas, assustando ele. No entanto, Mikikatsu foi ignorante com esse desejo, pois já estava claro que Yurichi seria enviado para o templo quando ele fizesse 10 anos. Ainda assim, um dos homens de seu pai encarregado de treinar Mikikatsu decidiu agradar Yurichi, mostrando-lhe uma postura simples. Inesperadamente, o jovem entrou em ação após assumir a postura, desferindo 4 golpes no homem e chocando seu irmão, que apesar de seu treinamento, nunca havia acertado um sequer. No entanto, Yurichi não suportou a sensação de bater em alguém e renunciou ao seu objetivo de se tornar um samurai. Mikikatsu muitas vezes perguntava a ele como ele conseguiu acertar o homem, e ele descreveu o que provavelmente era uma forma inicial de um estilo de respiração. Em vez de falar sobre a espada e continuar treinando, ele disse alegremente a Mikikatsu que preferia jogar Sogoroku e empinar pipas com ele. Quando a mãe de ambos faleceu de uma doença, Yurichi foi ao quarto de Mikikatsu à noite para contar a notícia ao seu irmão e se despedir, planejando ir ao templo naquela noite. Ele expressou gratidão ao seu irmão, afirmando que ele sempre o manteria em mente e guardou com carinho a flauta que Mikikatsu havia feito para ele anteriormente. Mais tarde foi revelado a Mikikatsu, através do diário da sua mãe, que Yurichi sabia tudo sobre a doença dela, como isso enfraqueceu seu lado esquerdo e as frequentes tentativas de Yurichi de apoiá-la e ajudá-la a se movimentar. Também foi revelado que Yurichi sabia que seu pai faria dele seu herdeiro e enviaria Mikikatsu para o templo, então ele fugiria para poupar seu irmão. Apesar desse ato gentil, Mikikatsu desenvolveu o intenso ódio e inveja de Yurichi por continuar a superá-lo em tudo e continuamente mostrar gratidão por não ganhar aparentemente nada. Yurichi fugiu de casa e não parou. Depois de correr direto por um dia e uma noite sem sinal de exaustão nas montanhas, Yurichi conheceu uma garota da mesma idade que ele chamada Uta, cuja família inteira havia morrido. Yurichi escolheu morar com ela e depois de 10 anos, Uta e Yurichi se casaram e mais tarde ela engravidou. Pouco antes da esperada chegada do seu filho, Yurichi saiu de casa para chamar uma parteira, prometendo a sua esposa que voltaria antes do pôr do sol. No caminho, Yurichi ajudou um velho e perdeu tanto tempo que decidiu voltar para casa e chamar uma parteira no dia seguinte. A essa altura, o sol já havia se posto e quando finalmente chegou em casa, descobriu que Uta e a criança não nascida foram mortas por um demônio. A tragédia se focou tanto em Yurichi que ele segurou seu cadáver em seus braços por 10 dias seguidos. E só os enterrou depois que um caçador o encorajou a fazer isso. Essa tragédia levou Yurichi a pegar sua lâmina novamente e treinar como um Demon Slayer. Ajudado por sua marca dos caçadores de demônios e talento inato para esgrima, Yurichi provou ser um caçador incrivelmente poderoso. Ele se reuniu com Mikikatsu depois que o acampamento samurai dele foi atacado por um demônio e ele foi deixado como único sobrevivente. Yurichi matou Oni sem esforço e pediu desculpas pela morte dos companheiros do seu irmão. Ajudado por sua técnica de respiração, que mais tarde ficou conhecida como Respiração do Sol e querendo ajudar os outros, Yurichi tentou ensiná-la aos outros caçadores. No entanto, ninguém conseguiu corresponder exatamente a sua forma. Destemido, ele modificou as técnicas de respiração para se adequar aos pontos fortes, permitindo que eles ganhassem um aumento semelhante em poder e habilidades para ajudá-los a caçar demônios. As variações que ele criou formaram as primeiras técnicas de respiração, da água, do vento, da chama, da pedra, do trovão, e os melhores desses caçadores ficaram conhecidos como Hashiras. O próprio Mikikatsu tentou e falhou em aprender a Respiração Solar. Em vez disso, ele criou seu próprio estilo, que ele chamou de Respiração da Lua. Um tempo depois, Yurichi encontrou Muzanki Butsuji, o demônio progenitor e inimigo mortal dos caçadores, acompanhado por Tamayo. Ao conhecê-lo, Yurichi sentiu sua intenção maliciosa desenfreada, comparando ele ao magma fervente de um vulcão pronto para consumir tudo. Foi então que ele raciocinou que nasceu com as habilidades e o talento nato para derrotar Muzan de uma vez por todas. Muzan afirmou que ele havia perdido o interesse em espadachins que utilizam técnicas de respiração, e logo começou a balançar seus tentáculos atacando Yurichi. O espadachin conseguiu se esquivar, mas instantaneamente percebeu que qualquer um desses ataques seria fatal, e sentiu medo pela primeira vez. Ativando o mundo transparente, Yurichi percebeu que Muzan tinha sete corações e cinco cérebros que ficavam mudando de posição dentro do seu corpo. Vendo sua chance, ele combinou todas as suas formas em um único ataque, cortando todas elas e dominando Muzan completamente. Muzan ficou incrédulo com a sua incapacidade de se regenerar, enquanto lutava para manter sua cabeça presa. Yurichi perguntou a ele o que ele achava de ser o valor da vida, mas não recebeu uma resposta. Ele se virou para Tamayo e ficou surpreso ao vê-lo olhando para o corpo desmembrado de seu mestre, com um brilho esperançoso em seus olhos. Movendo-se para matá-lo de uma vez por todas, Yurichi ouviu o som de dentes rangendo, e de repente o corpo de Muzan explodiu em centenas de pequenos pedaços. Pegou de surpresa, ele só conseguiu destruir 1500 das 1800 peças, deixando o resto escapar para Muzan se regenerar novamente. Apesar do fracasso de Yurichi em matá-lo, Muzan nunca esqueceu o encontro e permaneceu com medo de Yurichi pelo resto da sua vida. Nesse ponto da história, realmente, não havia ninguém que poderia bater de frente com Yurichi. Tamayo ficou à beira das lágrimas ao perceber que Muzan aprendeu a evitar a morte por decapitação, amaldição na sobrevivência do homem que arruinou a sua vida. Por conta do Muzan ficar extremamente enfraquecido, Tamayo conseguiu sair do controle do mestre, o que deixou ela surpresa. Yurichi se aproximou dela, mas não atacou imediatamente. Tamayo decidiu contar a ele tudo o que precisava saber sobre Muzan, e era improvável que ele o encontrasse novamente. Como agradecimento por sua ajuda, ele a soltou, dizendo que tinha fé em sua vontade de acabar com Muzan. Logo depois disso, vários caçadores de demônios vieram relatar a Yurichi que seu irmão havia traído a organização, tornando-se um demônio e assassinando o Yakata. Yurichi assumiu a responsabilidade pela traição de Mikikatsu, sua incapacidade de matar Muzan e deixar Tamayo escapar. Os outros Demon Slayers exigiram que ele se matasse como penitência, mas o recém-nomeado Yakata ordenou que ele fosse poupado e permitiu que ele saísse em banimento. Após seu banimento, Yurichi decidiu que estava com a mente muito pesada e queria alguém para conversar. Ele só conseguia pensar em seus amigos Sumiyoshi e Suyako e decidiu visitá-los. Então, ele encontrou Sumiyoshi, sentou-se com ele e contou-lhe toda a história, desde o início até o banimento do corpo. Lembrando-se das tragédias e falando do seu arrependimento por deixar Muzan viver e das inúmeras mortes que o seguiriam, Yurichi ficou desanimado. Sumiri chegou nesse momento para pedir um abraço. A pedido de Sumiyoshi, ele a levanta fazendo ela sorrir e gritar de alegria, fazendo o mais poderoso chorar e abraçá-la. Suyako chega logo depois para confortá-lo e tratar Yurichi como uma refeição e animá-lo. Enquanto estava com os camados, Yurichi era convidado por Suyako para realizar as formas da respiração do sol. Ele gentilmente o fez, executando todos os movimentos com muita graça. Ele então foi comparado mais a um espírito do que a um humano. Sumiyoshi assistia essas demonstrações atentamente e as guardava em suas memórias. Em sua última visita, apesar de ser informado que seria bem-vindo a qualquer momento, Yurichi deu a Sumiyoshi seus brincos a na fuda. Sumiyoshi e Suyako perceberam então que essa seria a última vez que ele visitaria. Dominado pela emoção, Sumiyoshi chamou Yurichi enquanto ele se afastava, dizendo-lhe para parar de dizer que ele era um homem sem valor. Ele o lembrou de que ele o salvou e prometeu preservar todas as formas da respiração do sol através dos seus descendentes. Ao ouvir isso, Yurichi se vira e dá um sorriso brilhante, agradecendo aos camados e acenando para eles. Apesar de ter sido banido do corpo, Yurichi continuaria caçando demônio de forma independente, mas ele manteve contato com o Hashira que ele fez amizade com a permissão silenciosa do Yakata. Enquanto isso, o próprio corpo caiu em desordem. Musa matou todos os outros usuários da respiração do sol e ninguém poderia ensinar os estilos de respiração tão bem quanto Yurichi. Apesar da vida aparentemente limitada de 25 anos sofrida por aqueles que carregavam o marco dos caçadores de demônios, Yurichi viveu até os 80, mas acabou ficando cego. No último dia de sua vida, ele enfrentou pessoalmente o Mikikatsu, agora que conhecido como Kokushibou, o braço direito de Musa. Devastado com que seu irmão havia se tornado, ele chorou, e Kokushibou só pôde mostrar desgosto por seu irmão mais novo estar naquelas condições, mas ainda vivo apesar da marca. E apesar de seu amor por ele, Yurichi sabia que tinha que matá-lo e se preparou para atacar. O desgosto de Kokushibou se transformou em medo ao ver que Yurichi ainda era o mesmo guerreiro capaz e poderoso de antes. Ele disse ao seu irmão quando ele deveria atacar e logo atacou, cortando seu pescoço sem que Kokushibou pudesse sequer socar sua lâmina. Irritado por ser superado novamente, Kokushibou esperou pelo próximo ataque, que infelizmente nunca veio acontecer. Yurichi morreu em pose de batalha. Irritado por nunca ter superado seu irmão, Kokushibou acabou com o corpo de Yurichi e viu que ele ainda carregava a flauta que o mesmo fez para ele quando eram crianças. E galera, nesse vídeo temos inúmeras respostas, tipo como Yurichi se tornou o mais poderoso de Kimetsu no Yaiba, quem era Yurichi, a história dele, as lutas dele e como ele morreu. O vídeo ficou bem completinho e o que eu peço para vocês é que vocês deixem um like e compartilhem, que vai ajudar demais o canal, fechou? Então é isso, vou ficando nessa, fui, falou. Tchau, tchau, tchau.